O melhor verão no Português 90-9-9-3 O seu verão Com mais ritmo O seu nome É Roberto E o Benfica pegou por ele Mais de 8 milhões Não se sabe o quanto Vale ao certo Vale ao certo Mas com ele na baliza Não há campeões Tu pensaves aos jesores Que assim não vamos lá Com o Roberto na baliza Nem guarda-redes O Benfica tem Contra o Sion Contra o Sion Que frango Contra o Guimarães Contra o Guimarães Que frango Contra a Académica Contra o Nacional É um banhão dizer que isto é normal Resumiteiro Que anda frangueiro Quem? Roberto Ai que frango Ai que frango Ai 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 que frango Ai que frango Ai que frango Ai que frango Ai 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 que frango Contra o Guimarães 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 Lá vai frango E contra o Porto E contra o Porto Ai mais um frango Contra a Académica Contra o Nacional Só frango Contra o Sion Contra o Sion Que frango Contra o Guimarães Contra o Guimarães Contra o Guimarães Que frango Contra a Académica Contra o Nacional É um banhão dizer que isto é normal És um pinteiro Que anda frangueiro Roberto Ai que frango Ai que frango Ai que frango Até leva chapéus de trinta metros Ai 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 que frango Vamos amor que frango